Oi gente, é a nossa receitinha do dia, hoje estou vindo com mais uma receita de sabão glicerinado sem soda, e eu vou colocar agora, a gente vai começar para pôr de molho, que na panelinha tem duas barras de sabão glicerinado da IP, ralado, olha isso, vamos colocar agora 400 gramas de açúcar, sabe que o açúcar, gente, é ótimo para dar brilho nas louças, né? 100 ml de detergente transparente, e 400 ml de água fria, vamos fazer esse processinho aqui, deixar, gente, de molho, até por uma noite, esse eu quero fazer uma brincadeirinha com esse sabão, a gente vai fazer vermelho e verde, vamos ver se eu vou colocar duas cores ou uma cor só nele, fez dessa forma, mexeu, deixem de molho até por uma noite, quando a gente voltar para dissolver, é super tranquilo, tá bom? Eu vou deixar de molho, dessa forma aqui, e volto com vocês mais tarde. Oi gente, voltei aqui com vocês, olha aqui, já deixei de molho, ela está super mole, coloquei a nossa panelinha esmaltada, dentro de uma panelinha com água, né? Panelinha de alumínio, olha, me dá o fogo aqui, agora a gente vai deixar dissolver, dessa forma aqui, porque a quantidade de água aqui é pouca, né? Então é melhor a gente levar ao banho-maria, é mais tranquilo para dissolver. Vou deixar dissolver aqui, assim que dissolver eu volto com vocês. Oi gente, voltei aqui com vocês, vamos desligar o fogo, olha isso, no banho-maria, né? A água pula, muita panelinha fica aqui dançando, mas é o melhor formato para dissolver, olha isso, como que tá? Vou deixar quietinho aqui, voltar de tempos em tempos, dar uma mexidinha, dissolve tranquilamente. Vou colocar, gente, 50 ml de glicerina bidestilada. Pode ser a caseira, qualquer glicerina dá certo aqui, viu? Olha isso aqui. Ao menos que a gente coloca, dá uma boa afinada. Olha, é para louças, é, gente, e para roupas, mas é bom colocar, viu? Se não tiver dessa, faz a caseira, coloca, fica ótimo. Olha isso, vou pegar o nosso álcool, que tá aqui. Olha isso, totalmente, gente. Na hora que o fogo tá ligado, deixa o álcool longe, viu? Vamos 300 ml, né? São 300 ml de álcool. Esse aqui é o álcool 46, mais fraquinho. Faz mais fraquinho, gente, porque é o mais um conta, né? Aqui, vou segurar a panela aqui com um copinho. Tá? Virar todo logo, para a gente mexer, porque afina muito. Isso, pegar as beiradas aqui. Pegar mais 100 ml ali. Ah, tava super grosso, afinou totalmente. Vou pegar o restante do álcool. Isso. Mais 100 ml. Total 300 ml de álcool, viu, gente? 46%. Mais fraco, mais em conta, né? Como a gente fala. Olha isso. Vamos colocar nas forminhas agora, pra gente pôr o corantezinho. Dá mais uma mexidinha aqui. Dá uma pastada. Dá uma mudada nas posições aqui, já volto. Olha aqui, já coloquei as forminhas. Vamos colocar aqui, tá uma espuminha, mas não tem problema, porque a espuma não vai se aquietar. E a gente volta na forminha pra completar. As primeiras estão com espuma, e as últimas não, olha isso. Vamos voltar aqui. Completando. Gente, olha os cachorros, só um minutinho. Oi, gente, os cachorros se aquietaram. Olha aqui, comecei a colocar o corantezinho, coloquei o vermelho aqui, nessa aqui. Vou colocar três com vermelho e três com verde. Vamos aqui. Corantezinho comestível, viu, não tem problema. Só pra gente fazer uma brincadeirinha aqui. Olha isso. Mexam bem. Cada forminha fica melhor, né? Agora, se fosse duas cores, uma cor só, a gente colocaria direto na panelinha. Mas, como são duas, olha isso. Muito bonito. Aqui no outro, essa espuminha, no momento que a gente mexe aqui, ela se aquieta mais, viu, gente? Olha isso. Que bonito. Olha isso. A espuma vai dando uma baixada. A gente pode pegar o borrifadorzinho, tá ali, e baixar essa espuma totalmente. Tá mexendo aqui. Olha isso. Tudo certinho. Três vermelho. Vou lavar a colherzinha aqui, já vou. E abençoados. Colocar o verde agora. Isso. Vai dar uma boa enxívida. Não deu que nenhum. Muito bonito, né? Pro próximo. Vai cobrir, né, tudo. Certificar aqui. A espuminha ficou branca. É verde também, viu? Olha isso. Hoje, gente, só um minuto. Olha que abençoados. Terminei de colocar. Antes de mexer tudo, né? Olha a cor que ficou. Voltando pra griserinada. Agora eu vou deixar endurecer. Assim que endurecer, eu volto com vocês. Pra gente fazer essa brincadeirinha aqui, né? Deixar por 24 horas e volto. Oi, gente. Voltei aqui com vocês com os nossos sabões, gente. Tá parecendo o brinquedo. Olha aqui, já desenformei. Olha isso aqui. Sinta o drama, sinta o problema, como a gente fala aí no canal. Olha isso aqui. Tá parecendo vidro. Fogo na minha mão. Olha isso, o verdinho. Gente, esse verde ficou pro lado verde água, né? Mas tá bom. Os corantes, eles... Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Olha o tanto que ficou bonito. Eu montei eles aqui nesse formatinho. Esses aqui, gente, são com folhas de mamão que tá aí no canal. Deorei essas pastas aqui perfeitas. Olha isso aqui. Maravilhosa. Três barras dessa aqui, deu cinco pastas, né? E esses sabões aqui foram feitos com duas barras. Então, quer dizer, com duas barras fizemos seis e com três fizemos cinco pastas. Quer dizer que vão dar dez pastas, né? Com duas barras de sabão no total. Eu vou estar deixando o link aqui pra vocês. Esse aqui eu usando a folha de mamão. Esse aqui, o perfumado, né? Que eu fiz a pasta rosa que tá aí no canal também. Usei três. Tem três aqui pra gente fazer mais receitinhas. Que eles servem como sabão, gente. E como base, esses aqui. Porque tá super potente, né? Esses aqui são os azuis, gente. Esse aqui tá no descanso por dois dias pra mim plastificar. Olha esse aqui. Olha, sinto o problema. Totalmente marmorizado. Olha esse aqui. Olha o tanto que ele ficou bonito. Então, a gente tirou aqui. Eu vou deixar esses aqui também por dois dias secando. E depois eu volto plastificando como aqueles ali, ó. Tá aqui nossas azulzinhas, glicerinados. Tipo o azul da IP e os vermelhinhos. Vânia? E eu no fundo aí esse tanto de louça, gente. Eu ia levantar a câmera pra vocês verem a cara da pessoa aqui. Mas tá um claro... Opa! Deu um tombadinho aqui. Vamos ver. Olha a pessoa aqui. Gente, olha isso aqui. Tem que ver de pertinho. Porque ele tá dando pra ver minha caretinha aqui. Não. Porque tá um clarão ali no quintal. E eu vou lavar uma louça aqui pra vocês. Usando a barrinha da... A maioria que faz esses sabõezinhos aqui é gente que tem a alergia à soda, né? Mas o da IP foi feito com soda. Foi. Mas no momento que a gente colocou todos os ingredientes aqui, deu enfraquecida aqui na soda, né? Dá dando pra ver a cara. Aí, gente. Agora dá dando pra ver a cara da pessoa. E agora, José? Então, como eu falei, a enfraquecida totalmente tá dando pra pessoa pode pegar nesse sabãozinho. Pode tá lavando louça, pode lavar roupa, pode lavar o que quiser. Gente, socorro! Um carro de som? Gente, voltei! Gente, aqui é uma loucura. Que que é isso, Vânia? Carro de som o tempo inteiro. Então, o pessoal faz propaganda na rua das lojas. E tem uma música no fundo. E essa música não pode ser entrada aí no vídeo. Porque senão vocês não vão ver essa receitinha aqui. O videozinho é tirado do ar. Porque aquele cantor lá tem o direito autorais da musiquinha dele, viu? Aí, gente. Olha isso aqui. Vamos pegar, dá dando dó. Dó, dó, dó. Vamos lavar um pratinho. Com o griserinadinho. Olha isso aqui. Agora vocês vão ver a cara da Vânia Névoa. Vou ver. Olha a buchinha aqui, Vânia. Tem espuma, não tem. Vamos passar na bundinha do bichinho com dó. Gente, olha o tanto que fica firme. Olha isso aqui, o testezinho. Ó. A buchinha, deixa o nosso bichinho aqui. É do céu, tô com dó. Tô com dó. Agora, vamos. Ó. Levar aí de pertinho pra vocês a buchinha. Vânia, dá um jeito no seu estúdio logo. Pra gente ver essa carinha sua aí. Ó. Gente do céu, socorro. Tá? Vânia, eu posso lavar de tudo, pode. Louças, alumínio. Olha o que ele tá me aguardando aqui. Tá bonito pra mim não. Tanto de prato aqui. De panelas. Vou lavar aqui um prato, uma xícara aqui pra vocês verem. Que ele é super econômico, né? Rende muito. Olha isso aqui. E nas panelas então, as panelas eu vou trazer a gorete, viu gente? A gorete, deixa esse fio. A Vânia tem que guardar as coisas com o sabão aí pra mandar aquele receitão, senão eu não dou conta não. Aí quando é pra dar uma areada, ó a pente mesmo, a goretinha chega aqui dentro. Deixa essa panela aqui vendo. A minha caretinha aqui lá do outro lado. Olha isso aqui. Agora a Vânia vai lavar o resto, gente. Olha o que que tá me aguardando. O que que vocês amaram pra mim. O pano tá longe. Agora, José, vou lá pegar. Só um minuto. Olha, gente, peguei isso aqui, as mãozinhas. Vou baixar agora aqui pra focar no sabão. Nossas estrelas. Vou deixar o link de tudo que eu mostrei aqui pra vocês, azulzinhos. Folha de mamão. Do perfumado. Das pastinhas. O link da MVM, das forminhas. As forminhas aqui, ó. Super. Olha que vocês sabem. Todo mundo que tá fazendo essa receita pra vender, sabe que é super tranquilo desenformar, né? Não prega nada. Sabãozinho com dois dias pode plastificar. E vender. Correr pro abraço. Que a maioria dos que segue o canal tá fazendo nessa linha pra vender. Espero que vocês tenham gostado. Duvidam, joinha, Vânia. Eu gostei. Mais uma receitinha de sabão sem soda aí pro canal. Queria que vocês entrassem no canalzinho da minha netinha. O Mundo da Dudinha Ventura. Canal Superação com a Angelita Lencar. Canal Rose Leite. E canal Rainha Penélope. Tem receita perfeita também, gente. E vamos deixar todos os agradecimentos aqui pra Elisângela Varista e Maria Mendonça, gente. Elas fizeram essas brincadeirinhas aqui. Com o tema do Natal, né? Vamos deixar todos os créditos e likes pra eles agradecimentos. Abençoadas. Muito, muito obrigada. Siga o canal no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. E vou tá deixando o zap e o link da MVM Produtos e Utilidades que tá em parceria com o canal. Pra tá enviando essas forminhas pra vocês fazerem sabões personalizados, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.